Aí, entre becos e vila da favela, tu já sabe quem manda, tu já sabe quem barulha a favela, porra Visão piranha, é o DJ metralha, porra, é o DJ metralha, caralho Não procede, o que ela me pede é mais que match match Quer tapar na cara na hora do boquete Quer tapar na cara na hora do boquete Quer tapar na cara na hora do boquete Pede que seja no pele, na pele, e do HB13 ela não esquece Quer tapar na cara na hora do boquete Quer tapar na cara na hora do boquete Tô preso nessa jaula com a felina que arranha, insiste que não tira O começo sempre é o fim, tento sair ela não facilita, até me acusa De ter fodido sua vida e pode em cima Entre becos e vila da favela, tu já sabe quem manda, tu já sabe quem barulha a favela, porra E mora do boquete A hora do boquete Bretinho